O Parlamento catarinense concedeu uma moção de aplausos a Mauri Luiz Herr, reitor da Unisul. Em sua gestão, foi inaugurado no dia 21 de março de 2023 o Centro Integrado de Saúde na cidade de Palhoça, uma importante conquista para a comunidade acadêmica e para o município que tem expectativa de atender cerca de 15 mil pacientes no mês. O deputado Camilo, um dos autores da homenagem, destacou a importância do Centro Integrado para o município de Palhoça. O Centro Integrado de Saúde no município de Palhoça, que a Unisul abriu recentemente, vem ajudar muito a cidade. Ele já faz um trabalho incrível, quando fui prefeito nós fizemos diversos convênios. A Unisul tem uma estrutura da prefeitura que tem uma policlínica no centro de Palhoça, onde já faz diversos atendimentos de especializações, que ajuda muito a cidade. E esse Centro Integrado agora vem para finalizar toda a questão de atendimento na cidade de Palhoça. Deputada Paulinha, também autora da homenagem, falou sobre o papel da universidade para diminuir as espéries por atendimento da saúde. Quando ela assume o curso de medicina, ela assume também um novo desafio, de promover o ensino superior mais integrado com a comunidade. Veja, pontualmente, esta nova clínica permite que mais de 15 mil pessoas sejam atendidas por mês aqui na região de Palhoça, nos ajudando a secar essa dor, esse problema tão intenso que é o atendimento público de saúde para quem precisa. Mauri Herr, o homenageado, destacou a importância de ter recebido a moção de aplausos. Em primeiro lugar, é reconhecer as pessoas da Unisul, os colaboradores da Unisul, que fazem um trabalho espetacular. E uma segunda importância é exatamente a vida das pessoas que a gente transforma. Então, nós vamos atender no Centro Integrado de Saúde 15 mil pessoas por mês, 15 mil pessoas que precisam. Então, nós vamos atender no Centro Integrado de Saúde 15 mil pessoas por mês.